Olá pessoal, no nosso momento de saúde de hoje a gente quer abordar um assunto muito interessante que é sobre as endemias e as doenças que afligem a nossa sociedade uma das coisas que chama a atenção na nossa dica de saúde hoje é a quantidade de lixo que muitas vezes as pessoas têm o costume de colocar nos canteiros centrais das avenidas isso é uma coisa importante que além de enfeiar a nossa cidade é um risco adicional para o acúmulo de bactérias, de animais peçonhentos de lixo e com isso no momento de uma chuva ou no momento do acúmulo dessas substâncias inclusive o lixo orgânico pode vir a trazer bastante infecções e lesionar pessoas da comunidade então lembrando que o lixo deve ser acumulado em frente às suas casas no momento oportuno da coleta de lixo e não nas nossas avenidas ou nas nossas praças esse acúmulo do lixo também está associado às nossas epidemias que a gente está vivenciando de zika, de dengue e isso acaba retornando as infecções para a sociedade Momento Saúde TV Assembleia, a TV do nosso povo Em 2007 foi criada a Rádio FM Assembleia com a missão de levar ao público ao vivo as atividades do Legislativo Estadual Iniciativa em prol da transparência da atividade parlamentar com a transmissão dos debates no plenário e nas comissões Em pauta, assuntos de interesse da sociedade A FM Assembleia também dispõe ao público uma programação educativa com horários destinados à cultura, jornalismo, cotidiano, qualidade de vida, cidadania e memória Desde sua fundação, a FM Assembleia foi honrada por três vezes com o Prêmio Gandhi na categoria Rádio Jornalismo, pelo estímulo a uma cultura de paz através da comunicação Nesta Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Sabe quanto vale um brinquedo? Um sorriso largo de criança Milhares de crianças assistidas por entidades e projetos sociais esperam um brinquedo que você pode doar Entregue sua doação até o dia 22 de setembro nas agências da Caixa, Bezerra e Oliveira, FIEC, Lojas da Cagesse, Secov, Supermercado Lagoa, Tribunal de Justiça e Unidades do Labpaster Unimagem Mais informações na nossa fanpage Sorriso Largo Ceará ou pelo telefone 991-13-5878 Participe da campanha Sorriso Largo e faça uma criança feliz Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90 O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores E estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Cuba visita presidente da Assembleia Legislativa para discutir novas parcerias 33 obras que estavam paralisadas no Ceará foram retomadas pelo governo federal Pesquisa aponta que uma em cada cinco famílias brasileiras sofre com os prejuízos da falta de trabalho Inovação, projeto da UFC usa imagens de satélite para avaliar a situação dos açudes cearenses O primeiro expediente desta quarta-feira, dia 30 de agosto de 2017, já está no ar Bom dia Na tarde desta terça-feira, o presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque, recebeu a visita do embaixador de Cuba Entre os assuntos discutidos, parcerias nas áreas de saúde, comércio e tecnologia Acompanhe na reportagem O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque, recebeu no Salão Nobre o embaixador de Cuba, Rolando Gomes No encontro foi debatido sobre o programa Mais Médicos e a chegada de novos cubanos ao Brasil O deputado do Legislativo Estadual destacou a troca de experiências com secretarias de Estado, presidentes de assembleias do Nordeste e embaixadores de outros países O Ceará tem grandes parcerias com mais médicos e vamos fazer outras parcerias também, no comércio, na tecnologia, na indústria Nós precisamos fazer outras parcerias com Cuba Na oportunidade, o embaixador fez um convite para que deputados da casa possam ir a Cuba ainda este ano, para estreitar os laços Muitas coisas estamos importando desde Ceará, calzado, artesanía, ou seja, Cuba, estamos tendo vínculos comerciales importantes com o Estado de Ceará Agora estamos promovendo a participação de empresários cearenses que participem em uma enorme, uma grande feria comercial que tendrá lugar em La Habana, no mês de noviembre E será outro momento onde podamos identificar oportunidades O deputado Carlos Felipe, do PCdoB, presidente da Comissão da Seguridade Social e Saúde na Casa Ponderou que apesar de Cuba ser um país que sofre com os embargos econômicos, a mortalidade infantil é baixa, com 5 mortes por mil crianças O parlamentar explicou que o balanço do programa Mais Médicos é positivo e que a proximidade com Cuba é fundamental Será se a gente tivesse um trabalho preventivo mais forte, fazendo visitas pelo menos 6 vezes por ano em cada casa com a gente de mesa Um investimento maior nas indemezas, a gente não estaria, é melhor, investindo e evitando as pessoas terem doença? Então eu acho assim, isso a gente pode aprender com Cuba, entendeu? E eu acho que é essa consciência que a gente tem, se colocando à parte de qualquer tendência ideológica Um balanço divulgado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Destacou que 33 obras paralisadas no Ceará foram retomadas No total foram investidos 50 milhões de reais Os deputados avaliaram os dados Os serviços englobam a construção Esportes unificados, cidades digitais, creches e pré-escolas, quadras esportivas, unidades básicas de saúde, de pronto atendimento, além de recursos hídricos e saneamento No total, elas representam investimentos no valor de 50 milhões de reais Apesar da retomada das obras, o número está bem abaixo do que foi anunciado pelo governo federal no fim de 2016 Na época, o Ministério divulgou que 102 serviços suspensos seriam reiniciados até 30 de junho Para o deputado Daniel Oliveira, essa retomada representa uma sinalização positiva do governo Segundo ele, o andamento dessas obras gera mais emprego e renda O que ajuda a reduzir os impactos da crise econômica A obra é importante porque ela gera emprego, gera renda Faz com que o comerciante local venda seu cimento, sua areia Ou seja, que aquela cadeia produtiva, por parte do governo federal, possa cada vez mais ser forte Em todo o Brasil, 673 obras são retomadas O número representa cerca de metade do que foi estimado pelo governo federal no fim do ano passado Os serviços foram suspensos por causa de problemas técnicos Abandono das empresas contratadas e por dificuldades orçamentárias e financeiras para execução O deputado Heitor Ferre considerou que os 50 milhões liberados pelo governo federal para o Ceará São insignificantes se comparados à demanda do Estado 50 milhões para obras de um Estado que precisa se estruturar Para tirar o jovem da delinquência Para tirar o jovem da pobreza com a desigualdade social Para evitar a marginalização dos que mais precisam Isso é um valor irrisório para um Estado que tem as dificuldades que nós temos de enfrentar Hoje à noite, um juiz norte-americano aposentado vai realizar aqui em Fortaleza Uma palestra sobre a prática da mediação nos Estados Unidos Em comparação com o que vem sendo realizado aqui no Brasil A repórter Camila Cavalho tem mais informações ao vivo Bom dia, Camila Bom dia, Tiago O objetivo é discutir sobre a mediação como instrumento para a solução de problemas Isso porque é um método muito mais rápido do que quando o processo segue para a justiça Nós vamos conversar agora com o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB Ceará Robson Sabino Como vai ser a programação dessa palestra hoje? Bom dia Bom dia A palestra com o juiz Wixson será no auditório da Faculdade Farias Brito E todas as pessoas são convidadas É um evento que você tem um público É para estudantes, é para advogados Mas também qualquer pessoa que tem interesse no tema mediação pode comparecer Porque na verdade a mediação é algo que começa antes do processo É algo que não diz apenas respeito aos advogados Mas a população de uma maneira geral E quem tiver interesse é aberto o evento Pode só comparecer hoje à noite lá no auditório do Farias Brito O que vai ser abordado exatamente em relação à mediação? Quem é o palestrante? Pronto, o juiz Wixson tem experiência de mais de 25 anos como juiz na Corte Superior da Califórnia E ele vai trazer a experiência dele nos Estados Unidos Os Estados Unidos valorizam bastante a mediação E no Brasil a gente está começando a entender a importância também desse tema As partes podem, na mediação judicial, as partes podem compor a decisão Algo que não vai ser imposto pelo juiz, é algo que é mais fácil Eles vão cumprir porque são eles, as próprias partes que decidiram E é importante que os advogados e as pessoas possam entender sobre o tema É fundamental até para ter uma mudança cultural em relação à valorização do uso da mediação Pronto, hoje em dia as pessoas acham que tudo elas devem procurar a justiça Tudo elas devem entrar com o processo Como resultado a gente tem mais de 100 milhões de processos na justiça E processos muitas vezes que acabam não sendo resolvidos Uma demora muito grande E as partes elas ficam com... Não resolvem o problema, não podem partir para adiante E seguir a vida Então a mediação ela faz com que elas Elas mesmas resolvam os seus problemas E possam continuar Às vezes não há nem... As duas partes elas não são nem antagônicas Elas têm interesses comuns Então elas não são necessariamente inimigas Além do evento hoje, da palestra, também está prevista a realização de outros dois eventos Sim, a gente está convidando hoje para o evento na Faculdade de Farias Brito Mas amanhã vai ter na Escola da Magistratura Que fica ali perto do Fórum Claus Bevilacqua Também às 19 horas E na sexta-feira vai ter um jantar no restaurante Grazi com o magistrado Nos três dias ele vai falar sobre mediação E todas as pessoas que tiverem interesse são convidadas Obrigada pelas informações Então o evento é aberto ao público É gratuito Acontece hoje a partir das sete horas da noite Na Faculdade de Farias Brito Aqui em Fortaleza É com você, Tiago Obrigado, Camila E no próximo bloco Uma em cada cinco famílias Sofre com os prejuízos do desemprego E um projeto da UFC Usa imagens de satélite Para avaliar a situação dos açudes cearenses A gente volta já O Ceará tem aço Tem força Em parceria com o setor privado O governo trouxe a companhia siderúrgica do PECEM Para o nosso estado Que pela primeira vez Produz e exporta aço Para as maiores indústrias do mundo Uma inovação que transforma vidas Tem aço e tem força no PECEM A minha carteira assinada hoje para mim Acho que é o meu maior orgulho É a minha maior felicidade Tem aço e tem força em Tianguá Eu comecei a aumentar as minhas vendas Para a siderúrgica A minha renda aumentou muito Tem aço e tem força em Kixeramobim É bom ter que ser garantido Dar mais segurança Tanto para mim quanto para a minha família A inovação mais importante É a que traz emprego Qualidade de vida E a certeza de um futuro melhor A força do nosso aço está na força da nossa gente Ceará Novas ideias Novas conquistas Governo do Estado do Ceará Sabe quanto vale um brinquedo? Um sorriso largo de criança Milhares de crianças assistidas por entidades e projetos sociais Esperam um brinquedo que você pode doar Entregue sua doação até o dia 22 de setembro Nas agências da Caixa Bizerra e Oliveira FIEC Lojas da Cajesse Secov Supermercado Lagoa Tribunal de Justiça E unidades do Labpaster Unimagem Mais informações na nossa fanpage Sorriso Largo Ceará Ou pelo telefone 991 13 5878 Participe da campanha Sorriso Largo E faça uma criança feliz Uma pesquisa apontou que uma em cada cinco famílias no Brasil sofre o efeito do desemprego Acompanhe a avaliação dos parlamentares cearenses sobre um levantamento divulgado em conjunto pelo Instituto de Trabalho e Sociedade e pelo Instituto Oportunidades, Pesquisa e Estudos Sociais No segundo trimestre deste ano, o Brasil tinha 15 milhões de lares onde ninguém trabalhava Quase 3 milhões a mais do que no mesmo período de 2014 O incremento é de 22% Isso significa que um em cada cinco domicílios não tinha renda, fruto de trabalho De acordo com o IBGE, 2 milhões e 600 mil brasileiros perderam o emprego entre o fim de 2014 e o segundo trimestre deste ano De acordo com o deputado João Jaime Dudem, o desemprego e a alta carga tributária brasileira colaboram para essa realidade Muitos desses 20% detectados pela pesquisa, eles não estão na formalidade Não é porque estão desempregados, mas é porque a formalidade custa caro Hoje você montar uma empresa, contratar funcionários, tudo isso tem um custo altíssimo Que muitas vezes dependendo da atividade, da micro e pequena empresa, ela não tem condição de ir para a formalidade De acordo com o levantamento, a crise afetou mais severamente famílias de baixa renda No segundo trimestre, não havia emprego em 12% dos lares em que chefes de família cursaram o ensino superior 1,4 ponto percentual a mais do que o registrado até junho de 2014 No caso em que o chefe de família tem ensino fundamental incompleto, a proporção era de 32% O deputado Elia Guiá, do PSDC, lamentou os dados da pesquisa E defendeu a concretização de políticas públicas para fortalecer as microempresas Uma alternativa para promover mais oportunidades de emprego Nós temos 14 milhões de desempregados, uma corrupção que não para E isso reflete diretamente nas famílias Primeiro tem que acabar com a corrupção O governo tem que direcionar recursos para a micro, a pequena e a média empresa E tem que enxugar a máquina Um projeto do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal Utiliza o censureamento remoto por imagens captadas por satélite Para monitorar a situação de água dos açudes cearenses O projeto, ainda em fase de testes, monitora hoje 12 pequenos reservatórios no sertão central Essa vegetação na superfície dos açudes e dos rios É um sinal de que a água está poluída Muitas vezes em altíssimos níveis de poluição É uma vegetação do tipo macrófita, também conhecida como água pé Cerca de 30 mil açudes compõem a geografia hídrica do Ceará É uma rede extensa que cria um problema para o monitoramento da qualidade da água dos reservatórios A COGER monitora só 146 dos maiores açudes Para ajudar no monitoramento dos pequenos, não menos importantes para as famílias do interior O Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Ceará Desenvolve uma pesquisa que utiliza o censureamento por imagens de satélite De acordo com o professor José Carlos de Araújo, coordenador do projeto Por meio da combinação das frequências utilizadas pelos satélites É possível avaliar a incidência de vários tipos de matéria orgânica Que podem vir a comprometer a qualidade da água Como clorofila A, algas e vegetação do tipo macrófita Principalmente dos pequenos reservatórios, médios e pequenos reservatórios A quantidade de água e a qualidade de água Em paralelo também a gente está inspecionando a questão dos rios Também tentando uma ferramenta de auxílio ao monitoramento Inclusive de cheias e de poluição nos rios também O projeto ainda está em caráter experimental Monitora hoje 12 pequenos açudes no sertão central Identificar e quantificar a presença de cianobactérias As algas azuis É outra tarefa que pode ser realizada pelo censureamento remoto Segundo Cristine Coelho, doutoranda em engenharia agrícola Que participa do projeto As imagens de satélite vão além da observação visual Nós vamos em campo, coletamos a água, levamos para o laboratório Fazemos várias medições como por exemplo a clorofila A Concentração de sólidos totais, concentração de fósforo, de nitrogênio E aí paralelamente a gente tem as imagens A gente consegue estimar alguns cálculos para poder fazer simulações E aí comparar com o que a gente obteve em campo O projeto também monitora os rios Como a maior parte deles está seca O professor Carlos Alexandre acompanha o jaguaribe Que abastece o açude orois Um dos principais do Ceará E a gente encontrou uma relação de em torno de 200 a 300 toneladas diárias De sedimentos que são aportadas no açude orois Esse material, esse volume que poderia ser utilizado para a água Na verdade está sendo assoreado Então o solo que estava na bacia está indo para o açude Isso compromete o volume do reservatório E no próximo bloco a Assembleia cedia a primeira conferência municipal de vigilância em saúde Nós voltamos já Que tal se engajar no movimento diferente? A favor dos direitos das crianças e adolescentes É isso aí Está sendo lançado o movimento Respeitar, proteger, garantir Porque os nossos meninos e meninas Muitas vezes ainda tem seus direitos violados Maus tratos Trabalho infantil Acesso a bebidas e drogas Exploração sexual Isso tem que acabar Respeitar é um jeito de proteger Proteger é uma maneira de garantir E você pode denunciar qualquer tipo de violação pelo Disque 100 Ou baixando o aplicativo Proteja Brasil no seu celular Eu respeito Eu protejo Nós garantimos Respeitar, proteger, garantir Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes O Ceará tem aço Tem força Em parceria com o setor privado O governo trouxe a companhia siderúrgica do PECEM para o nosso estado Que pela primeira vez produz e exporta aço para as maiores indústrias do mundo Uma inovação que transforma vidas Tem aço e tem força no PECEM Fui contratado, trabalhando em cartaz assinado É só alegria Tem aço e tem força em Kixeré Estou muito feliz Minha vida mudou muito Nada como ter emprego Tem aço e tem força em São Luís do Curu Meu dia a dia é esse aqui Estou empregado e estou feliz com o meu emprego A inovação mais importante É a que traz emprego, qualidade de vida E a certeza de um futuro melhor A força do nosso aço está na força da nossa gente Ceará Novas ideias, novas conquistas Governo do Estado do Ceará Está sendo realizado até hoje no anexo 2 da Assembleia Legislativa A primeira Conferência Municipal de Vigilância em Saúde O evento promovido pela Prefeitura de Fortaleza tem o objetivo de debater propostas para a política nacional na área Conselheiros, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde estão reunidos para debater propostas que irão fortalecer ações de promoção e proteção à saúde em Fortaleza Elas ainda serão discutidas em nível estadual para depois serem sugeridas a política nacional de vigilância em saúde Nós precisamos saber do que é que a nossa população mais adoece Qual é o perfil epidemiológico da nossa população E a partir daí a definição das políticas para prevenir as doenças Então é muito importante diante de um cenário que nós temos que a população está vivendo cada vez mais Graças a Deus, isso é muito bom Mas ela precisa viver mais e com qualidade A ideia é que a população também participe do diagnóstico sobre quais doenças estão afetando mais o dia a dia de todos O coordenador da Célula de Vigilância Ambiental da Prefeitura de Fortaleza destacou o papel fundamental da sociedade no controle das enfermidades Adote atitudes que vão ter retorno direto ou indireto para você Principalmente no combate às arboviroses, a grande ameaça, hoje três arboviroses e a febre escungunha nos anos 2016 E sobretudo no ano 2017, toda a população de Fortaleza sabe realmente o que nós atravessamos e temos que arrumar a casa para o ano 2018 O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, deputado Carlos Felipe, ressaltou a temática do evento ao propor ideias que sejam utilizadas na prevenção Segundo o parlamentar, o investimento em vigilância evita gastos desnecessários com tratamento de doenças Através de ações primárias e promoção da saúde, seja com a epidemiologia, seja com a vigilância sanitária Que ali você vai evitar a doença acontecer, você vai promover a saúde Confira agora com a repórter Camila Cavalho a programação de atividades da Assembleia Legislativa e um resumo da sessão plenária de hoje Tiago, na abertura da sessão plenária de hoje está prevista a leitura de cinco mensagens de autoria do Poder Executivo Uma delas trata sobre as normas de segurança nos estabelecimentos bancários do Ceará Também devem ser lidos dois vetos governamentais, três projetos de lei, dois de indicação e 24 requerimentos Vamos saber como é que vai ser a sessão plenária de hoje? Estão inscritos para o primeiro expediente os deputados doutor Carlos Felipe do PCdoB Fernando Hugo do PP, deputado Sérgio Aguiar do PDT O deputado Evandro Leitão do PDT, líder do governo na casa, ocupa o tempo cedido pelo deputado Davi Duran O deputado Eli Aguiar do PSDC e o sexto e último orador é o deputado Lucilvio Girão do PP Para o segundo expediente o tempo de liderança não há ainda deputados inscritos Os deputados vão chegando e vão fazendo as inscrições até o horário da abertura da sessão plenária Cada deputado tem direito a 15 minutos na tribuna, tanto no primeiro como também no segundo expediente E hoje a partir das 3 horas da tarde, aqui no plenário 3 de maio, será realizada a sessão solene em homenagem ao dia do maçom cearense A iniciativa é do deputado Aldic Mota do PMDB Com você Tiago Obrigado Camila pelas suas informações O primeiro expediente desta quarta-feira fica por aqui Mais informações às 10 para 7 da noite no Jornal Assembleia Acesse também o nosso portal de notícias al.ce.gov.br Fique agora com a sessão plenária que começa em instantes Bom dia e até amanhã Acesse também o nosso portal de notícias al.ce.gov.br Acesse também o nosso portal de notícias al.ce.gov.br O Ceará tem aço, tem força Em parceria com o setor privado, o governo trouxe a companhia siderúrgica do PECEM para o nosso estado Que pela primeira vez produz e exporta aço para as maiores indústrias do mundo Uma inovação que transforma vidas Tem aço e tem força no PECEM Com a chegada da siderúrgica, né, eu vejo meu negócio consolidado Tem aço e tem força em forquilha A partir do momento que você está empregado, você tem uma certeza que você pode crescer, pode evoluir Tem aço e tem força em horizonte Todo mundo trabalhando, a siderúrgica mudou a nossa vida A inovação mais importante é a que traz emprego, qualidade de vida e a certeza de um futuro melhor A força do nosso aço está na força da nossa gente Ceará, novas ideias, novas conquistas Governo do Estado do Ceará Sabe quanto vale um brinquedo? Um sorriso largo de criança Milhares de crianças assistidas por entidades e projetos sociais Esperam um brinquedo que você pode doar Entregue sua doação até o dia 22 de setembro Nas agências da Caixa, Bezerra e Oliveira, FIEC, Lojas da Cajesse, Secov, Supermercado Lagoa, Tribunal de Justiça e Unidades do Labpaster Unimagem Mais informações na nossa fanpage Sorriso Largo Ceará Ou pelo telefone 991-13-5878 Participe da campanha Sorriso Largo e faça uma criança feliz Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV A Cipleia Olá! No programa Perfil de hoje vamos assistir ao documentário As Histórias de Quintino Cunha Escritor e advogado que representou muito bem a irreverência natural do povo cearense As Histórias de Quintino Cunha